E na ultima cara, meu deus Olha cheguei aqui com o negócio de volta Ai meu galão ta me atrapalhando cara, sai meu deus É isso ai pessoal, daqui a pouco tem que parar porque já ta na hora Ih pera a máquina de sol agora Ah tá ali ó A gente vai primeiro aqui Ta ai ó restaurada Vamos subir em cima aqui Tornar aqui também a nossa vela Vai filho, ta restaurando isso ai não Ah não ta caindo restaurar Restaurou Olha ai É isso ai Pessoal canal Force BR trazendo pra vocês mais um vídeo ai Um canal, um vídeo novo né Um jogo novo, um canal que nunca foi trazido Depois de muito tempo ai que a gente ta voltando O canal Meu nome é Patrick, vocês podem tão podendo ver meu rosto Muito lindo, maravilhoso aqui na imagem Ta de jubico, né preto na cabeça É isso ai pessoal Voltando ai pro pessoal que falou que eu tinha morrido Que eu tinha morrido de covid Pessoal vê meu rosto aqui Lindo, maravilhoso, como eu sou Eu não sou perfeito Mas estamos ai dentro do CIVI Fazendo ai Eu acho que eu fiz um trabalho Interessante no canal Tempos atrás Eu comecei então no canal porque eu tava Bem doente mesmo E eu tava desanimado mesmo com a Praticamente Bem desanimado com a vida mesmo E a gente tava com o que começou o canal pra Pra ver se a gente distraia um pouco a mente E nós com outras coisas Consegui amigos também pra jogar É triste jogar sozinho né A minha vida inteira eu joguei os jogos sozinho Meu irmão jogava Queria jogar só jogo de corrida e jogo de futebol E nessa parte a gente não jogava junto né Jogava futebol ou jogava futebol E futebol eu nunca gostei mesmo de futebol né cara Nunca gostei mesmo de futebol Nem futebol pra assistir na televisão E nem futebol pra Pra jogar Pra jogar bola mesmo eu queria jogar Mas jogar videogame, futebol Ou assistir jogo na televisão lá Sentado no domingo perdendo a minha tarde de domingo Nunca fui fazer essas coisas Eu nunca gostei Eu não sou fanático por bolas Eu acho que Tudo que é demasiado É ruim Né É isso daí Eu chefei aí Nem sei por que cargas d'água agora né O pessoal jogando um jogo novo Trazendo um jogo novo no canal Luforce.br com vocês Estou dando mais uma hora de vídeo aí já Um jogo chamado Farlone Sears O jogo é indie né Casual é um desenvolvedor independente Eu acho porque Esses jogos pra mim Eu acho que são os melhores Essa é a realidade Os jogos atuais de hoje em dia O pessoal tá fazendo parece que É progando com a barriga os jogos pra fazer Estão só pensando em dinheiro Jogos caríssimos aí E qualidade péssima né E a gente tá fazendo Trazendo pra vocês hoje aí Esse jogo Canal Novamente E Tentando voltar pro canal Vamos voltar pro canal aí novamente E também temos aí um novo canal Chamado PGS Arronding E a bolinha ficou pra lá né Falou pra cá Muito pra lá E agora a gente vai ter que começar a finalizar aí já Hoje é feriado ainda Ele é o primeiro dia de trabalho Ele é o primeiro dia de trabalho Não sei quando que eu vou estar podendo lançar esse vídeo no canal Vou ter que editar ainda Eu vou ver se eu jogo com o fone aí Tudo aqui praticamente é combustível Vocês podem ver aí Eu peguei um ícone estranho no chão Já coloquei combustível Isso aí também Tem uma lanterna aqui em cima É um balde parece Eu vou estar deixando lá também Tá Tudo serve de combustível E o combustível a gente precisa além da vela Porque às vezes a gente vai chegar a lugares que não tem vento E daí a gente vai precisar E esse combustível E essa energia aí Que a gente tá usando as caixas aí Então não como que a gente vai se movimentar né Não tem como Deixar a caixa mais pra cá Vou pegar mais caixas aqui agora E a gente vai jogar pessoal Esse jogo É bom um pouquinho Aí eu já vou finalizar o vídeo A gente agradece todos os inscritos do nosso canal Pessoal que deixou like, comentário Peço desculpa ao pessoal que eu não consegui responder os comentários Não deu realmente pra poder responder esses comentários A gente pede desculpa A gente agradece todos os comentários Comentários logicamente criativos e comentários ali Que vieram pra ajudar Comentários que vieram pra levantar a gente Não comentários É... Que vieram pra nos denigrer Esse a gente não aceita A gente Deseja que a pessoa desejou pra gente em dobro Ou até 10 aí mais né Logicamente Se deseja o mal Uma pessoa Ela tem que receber de volta aquilo Muito mais né Eu nunca fui lhe fazer isso né Mas agora estou pensando assim já Até matar Mataram eu lá Vai na Covid Lascar meu Ai vai bater Vai bater Bateu Bateu com força hein Tá Bateu com força E mói com o negócio mesmo hein Bateu e bateu Violento Ai 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 Tá ai Olha isso que eu falo Você Cadê o negócio Que tá aqui em cima do Deixa eu tirar aqui vai Esse negócio Pode ficar muito em cima aqui do Pô Você não acaba ficando em cima do gancho aqui Nossa Bateu Eu não tenho as caixas que eu tinha acertado Eu salto tudo fora cara Deixa eu Deixa eu Vai Ixi Detonou alguma coisa hein Não é ai não Vou puxar o negócio pra frente Pra mim ver Pra trás Pra viver esse trago É brincadeira Tem que ir pra frente Vai ter que ir pra frente Não tem como cara É O pior pra mim estar usando já É A Também A O pior pra mim estar usando E aquele negócio da A A A vela Eu não estou usando né cara Tem que encostar de leve agora, pra eu já bater, né? Aí, parar aqui e vamos lá. Não tem lâmpada pra ver nada, né? Parece uma espécie de farol, né? Nossa, sai longe, hein? Ó, subindo lá em cima. Ih, que legal, não lembro de ter visto na... Na coisa, isso na gameplay do jogo. Peguei uma caixinha doida aí. Nossa, parece que tá caindo, cara. E agora? Tem que ir aonde? Cicadinha... Cicadinha aqui. Tem que fazer o quê aqui? Ô, olha lá, alguma coisa. Não sei o que fazer aqui não, cara. E esse negócio, abre pra quê, cara? É um botão de alguma coisa, entendo isso aí. É, não dá pra descer, porque eu não sintonizei o negócio certo aqui, tá vendo? É, não dá pra descer, porque eu não sintonizei o negócio certo aqui, tá vendo? Não, não dá pra descer, não. É aquele ponteiro lá que mede o negócio, ó. É mesmo. É, não dá pra descer. Olha lá. Parece que... Vamos ver se deu certo. Não, não. Tá fora de novo. Olha aí, que duro isso aqui, cara. Não é tão difícil não, bicho. Vamos ver se tá no final por aí. Ó, não é não, cara. É a hora que faz aquele barulho lá que... Tá certo. É aí, ó. É isso aí, ó. Agora a gente volta. Agora estamos descendo da torre do... Rádio. Parece a torre de rádio, né? Uma torre bem alta aí. Olha lá. Descendo o elevador. Tá tocando uma música estranha aí. Agora a... Falando tocando e sai e cai fora. É, é isso aí mesmo. Abriu a passagem, né, pra gente. E eu vou pro... Sai. Sai daí. Deixa, ó. As músicas de torcer pra não ter diretor aí, ó. Ó. Tá ferrado, hein. Nossa, meu Deus. Sabe o que acontece isso? Onde foi a caixinha? Perdi a caixinha? Não, tá ali. Outra caixinha aqui. Eu não sei pra onde é que foi. Aquela hora eu bater a caixinha até sumiu daqui. Aí ela tá lá em cima. Olha isso. Vou deixar aqui já. Você pode fazer carga de bater de novo. É isso aí. Vamos lá então. Preparando pra partir. Navio saindo do embarque da torre do rádio. Parloniceus. Parloniceus. Canal Força. Ele vem aqui com vocês. Trazendo um vídeo de dúvida pro canal. Depois de muito tempo aí. Parloniceus. Parloniceus. Nós andamos na terra até agora, né. A gente pega uns pedaços aí de água. Mas. Mais. Na terra. Temos ali. Temos ali a nossa. É. Vela. Acho que deve ter vento agora, Ricardo. Acho que dá pra ir com vela. Com vento. Vamos lá. E eu tô. Gastando combustível. Que ele vai faltar ainda. Fique vendo. Não é uma brincadeira. Vamos ver se tem vento aqui. Vamos usar. Tô vendo lá. A bandeirinha tá balançando aí. Mas tá pouco vento ainda. Com o vento. Temos aí. Jogando no canal. Força. Bem. Com vocês. O Parloniceus. Vou tá deixando o link no nosso canal. PGS Arlon Games. Meu nome é Patrick. Pra quem quiser chamar eu de Patrick. Pode chamar. Pra quem quiser chamar eu de Força. Pode chamar. Quem quiser chamar eu de PGS. Pode chamar. Pode chamar. Pra quem quiser chamar eu de PGS. O nome PGS da frente. É. Patrick Games Sales. Esse é o meu nome certo. Eu não pude pôr esse nome. Porque já tinham pessoas aí. Com o nome Patrick Sales. No. No Youtube. E aí. Eu não pude colocar isso. Né. E. A gente colocou. Da forma que deu. Eu abreviei aí. Para PGS. PGS. Coloquei um Arlon. Um Arlon. No meio que é. Ferro né. Mental. Não sei se tô falando a pronúncia certa. Certo. Normalmente a gente fala errado. O Homem de Ferro né. Em inglês. Daí. Eu achei uma visão legal disso aí. Dos. Dos. Cataventos aí. De energia eólica ó. Já vou bater aqui. Tá bom por então. Print. É pra. Dar lá um bonito. Um bonito. Um bonito. Um bonito. Um pôr do sol no fundo lá. Tá vendo. O sol lá nas nuvens. Do jogo. Fardone Sales. Um jogo indie pessoal. Um jogo que nunca. Tá muito caro. É um jogo. Que eu acabei pagando bem barato dele. E eu comprei na. No site da Grimming Gaming. Vou tá deixando os. Os links. Dos sites que a gente conhece. Esse. Esse site eu não tenho aí né. É. Nenhuma filiação com ele. Eu não consegui a filiação. Não com aquele. Com aquela conta que eu tava. Pode ser que com essa eu consiga. Não. Só que eu não. Eu não. Eu não gostei muito. Que ele passou muito. Dados lá pros caras. É. Eu tenho. Empresa agora também. Mas. Eu não queria. Tá passando meus dados. Na empresa lá. Eu não confio. Muitas vezes. Assim. Muita pessoa. Vamos aí. Agora vendo os. Animais. Ai meu deus. Para. 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 eu quero ver esses animais aí o ar que quer o básico atropelo e os búfalos pegar aqui uma caixinha estamos aí no segundo vídeo já praticamente do canal então já é um segundo vídeo porque a gente está ali com mais uma hora então vou ser dois vídeos já vou fazer a continuação e pelo feedback de vocês a gente vai estar fazendo uma série desse jogo temos essas músicas aí que eu não sei se da direita autoral nós estamos aqui e a gente desceu do barco do freio tudo bem e vamos continuar aqui um jogo aí é uma é uma menina em busca aí do seu do seu criador ou do seu pai eu tenho pra mim que ela é uma ciborgue puxou porque ela tem força para puxar esse barco qualquer um que tem essa força para puxar o barco estamos aí no feriado de primeiro dia do trabalho número de maio e aqui estamos nós Força de BR, meu nome é Patrick temos um canal novo pgsm games temos outros canais depois se der certo a gente está passando para vocês o link é um canal de música também mas eu estou bem paradinho temos um pessoal de linux que já ficou bastante tempo no linux a gente usa linux algumas coisas quando a gente vai fazer algum trabalho de informática a gente precisa usar utilizando o linux né para fazer aí backup ou mesmo desgatando o sistema né pessoal não pedem para a gente é isso aí estamos aí com a nossa câmera logitech c922 pro que a gente usa fazer esse vídeo agora que a gente conseguiu né para poder depois de um longo tempo tentando comprar essas câmeras a gente conseguiu comprar a temos aí também o monitor da Acer é o V VQC22 não é baguada e vou ter que parar aí vou ter que parar aqui ó isso aí estou aqui eu acho que vou ter que nei que baixar a vela ainda não sei como que é que abaixa a vela agora é abaixei eu baixei a vela vou ter que nos tocar de leve para frente Não sei se eu estou certo no lugar certo, vou ter que descer lá para ver, ou eu passei já do ponto, ou eu passei, vou ter que dar um jeito de voltar, e é isso aí pessoal, meu nome é Patrick Farnonis 6 com vocês, jogando o jogo Indie pós apocalíptico, onde uma menina, suposta menina logicamente, eu acho que é uma ciborgue, está em busca do seu criador, para desvendar os mistérios desse mundo, que não tem pessoas no mundo, já tem maquinários todos abandonados, navios abandonados, estruturas aparentemente, que parece que foram feitas manutenções, algumas abandonadas, e a gente chegou em uma barreira aqui agora, que você descobriu o que tem que fazer, e eu não sei, acho que vai ter que postar aqui, para acionar esse mecanismo, estamos parece em uma, como se fosse um porto, que vai vir aqui, não vai dar para passar, deixa eu ver se eu consigo puxar o navio que vivemos já com a mão, olha como ele é forte, fica vendo, olha lá, acha que isso aqui é ser humano, não é cara, eu sinto muito, eu, carbloquei até onde deu, vou subir aqui, vou subir aqui, isso aqui é o comando simples, né, o B, o controle se você sabe que eu划oko controle, é o que agarra, pega esses negócios, pulo a가지 аpar等 esses botões ai que você vai usar, divides leve,支持os, encostar nele é aí ativou travar aqui ea certeza que tinha que explicar isso é porque a gente já viu alguns ídios mas a gente tem que ter noção é que vai jogar esses jogos tem que ter um pouco de noção também não chega perto pra mim de imagem do zero e aí pode passar por aqui mesmo de escada o botãozinho para apertar subindo uma uma rampa né plataforma o parque quase que eu deixo da plataforma o sistema o mecanismo engenho arca do jogo é bem legal eu recomendo pra vocês aí um jogo que não não é muito caro do pessoal às vezes ele aparece na promoção normalmente a nuvem é que a promoção do outro sete reais e comprei por cento e sete e sete e sessenta não tiver enganado ea estrutura legal ea imagem só pra mim isso aqui não é legal mas dá pra você ampliar pra cá no lt da próxima aumentar aqui também que eu vou usar pra bater um print é isso aí eu acho que é bastante mecanismo ali para trás agora então vou ver por isso que dá pra fazer já vou levar umas campaninhas aqui pra cá ver se as músicas não terem direitos autorais né eu vou pegar essa caixa aqui e eu não vou levar essa caixa e vai sair pra cima não vou colocar aqui quem gostou de monta aí vou deixar o outro lado também que eu ponho ali perto não vai ser usado vou deixar aqui aqui para mim é o rádio não sei por que é um rádio eu não tenho onde deixar ele também trabalhando eu já eu acho que vai vou pôr ele pra cá também tá trabalhando eu tô falando pra que serve aquele botão ali que até agora não tá não que ele botou pra pegar energia pegar energia tem um pequeno oficina aqui parece pessoal agora não sei o que fazer não dá pra pegar o gancho não dá pra fazer nada isso aqui é um gancho que vai olha lá ele abaixa um negócio lá que não sei o que é acho que tem que puxar aqui peraí aí engatei aqui engatei o gancho ali tá vendo apertei o botão aqui mas ainda tem um gancho aqui mas não sei nada não sei o que é que eu vou fazer um vídeo o canal tá bem pequenininho tá com 10 inscritos aí o pessoal que quiser escrever lá poder ajudar a gente agradece é isso aí o canal um joguinho pra vocês aí agora fazendo o jogo até interessante pra achar não é isso aí não vai subir agora o que dá a gente subir na plataforma não sei como agora não vou fazer aqui ficamos aí meio perdido agora não sei como é que eu vou fazer ai 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 vai embaixo parou vai embaixo nossa agora tô perdido cara não sei o que eu vou fazer agora eu cheguei no momento que não sei o que eu vou fazer vai que coisa daqui a pouco começa os barulhos aqui na rua apesar de ser feriado né ir pra lá por que eu digo atredua tem tudo apostando que eu engano é só um ganchão mas再見 eu encontrei negócio eu encuentro a gente pula o vocês e Elli t Eu acho que é isso que eu tenho que fazer, né? Não sei, vamos ver. Tem que adivinhar agora, né? Enquanto. Tem que adivinhar agora, né? Tem que dar uma coisa mais difícil. Eu sei. Se você despeves de um. É, eu não sei se tá certo não cara. Eu acho que eu tinha que ter puxado aquele negócio com a mão, né? Ou instalou certo? Deixa eu ver. Acho que instalou certo, agora é isso. Eu acho que pega aquele negócio lá. Eu acho que instalou errado. Isso aqui, ó, não dá pra puxar pra mão. Não tem que eu tentei também aqui, não tem que ver. Não sei como tu pega aquele negócio, aquele botão lá na descrição de acionar aí. Por dentro do navio dá certo? Abri aquele ali, falou que deu certo agora. Pra mim tá o rendimento, parece que tá errado. Deixa eu ver se por dentro aparece. Aí, já encheu. Ah, é por dentro mesmo, pessoal. Pronto, você vai ver aqui, ó, pra pegar a coisa, pegar a caixa do chão, tá vendo? Você vai acionar aqui, você vai conseguir pegar componentes do chão do lado de fora. Depois eu vou precisar ficar descendo da hora. Se eu conseguir acionar isso, né? Então não, é um padrãozão mesmo, eu com a perninha minha lá fora. Vamos lá. Se tiver gostando do jogo, pessoal, deixa o like, inscreva no canal, comenta, compartilha. Indica o nosso canal pra mais pessoas que gostarem conhecendo. Agradecemos a todos os inscritos que ficaram com a gente, os mais de 2.600 inscritos. Me pede desculpas de não ter respondido os comentários anteriormente. Os cabos aí possibilitados da botão do canal também. E a gente tá fazendo o possível pra estar voltando no canal agora. Pra estar trazendo conteúdo de qualidade pra vocês, como sempre a gente tentou fazer. Dentro do possível também. A gente não é rico, né? Não é milionário. Não tem como. Pra trazer aí um conteúdo que fosse ainda assim melhor. Mas vamos fazer o possível pra fazer esse conteúdo aí. Mas vai bater nesse negócio, cara. Não vai não? Não, não. Tá fora da imagem. Não sei. Vai bater nisso aí. Tá na tecida agora. Tá até medo. Não dá pra saber o que tem na frente, né, cara? Tô chegando numa ponte. Aparentemente uma ponte de madeira. No jogo chamado Fardona 6. Que aqui é essa a produção correta, né? Mas aí parece que tá... Tem um negócio no chão. O assunto desse tá com certeza que vocês vão pegar. Deixa eu ver. Já vai ter alguma coisinha caída. Deixa eu ver. Tá pra pegar sim, cara. Vou pegar. E... Ela já vai servir de combustível também, né? Que eu vou jogar sair de combustível. Aqui. Aqui. Já completou. Já vou deixar outra coisa ali também. Esse rádio chato. Vai ali também. Eu não sei se pode pôr esse rádio aí. Vou deixar essa rádio aqui. Vou botar dessa rádio aqui. Mas vou pegar essa outra caixa. Ah, e tá aquele lá que não precisava. Muito bom. Maravilha. E... É isso aí. Vamo lá. Aqui o pessoal jogando Fardona 6 com você. Um jogo indie aí casual. Um jogo rosa totalita. Um mundo bem inóspito, né? Um mundo aí silencioso. Quarentemente. Porque não tem pessoas. Tem essa... Eu gosto da menina aqui pra mim. Uma cifra. Que ela é a música do seu criador. O seu pai. Ela acha que é pai. E a gente tá aqui. É... Fazendo o possível pra tá... Ai. Vou passar pelo negócio. Ai, ai, ai. Vou parar que eu quero pegar esse negócio aí. Peguei. Aqui tô sempre procurando não deixar explodir ali o negócio do vapor. Que você explodir e pegar fogo. Até agora eu consegui. Esse rádio vai se lascar. Ele vai lá. Eu não sei se tem que guardar aí. Ele não tem. Mas ele vai se lascar. Tchau. Tudo é combustível aqui, cara. Eu não vou ficar... Guardando adereço nenhum aqui, não. Tudo vai ser combustível. Vai ser posto para combustível aí. Vou estar usando. Não temos vento. Tá vendo? A bandeirinha não tem vento lá. Aquela bandeirinha que mede a velocidade do nosso vento. Pra gente poder estar acionando aí. A vela. Tá bem fraco o vento. Eu ainda nem vou perder tempo lá com a vela. E vamos embora. Tchau. 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 tem a blog, tem a Grimingame ela tem ativação na Steam e tem a nuvem também que tem ativação na Steam meu site é do Rumble, tem também a... o que mais tem outro canal a nuvem Grimingame que eu uso, a... pensar... arroba eu não acho que eu não comprei jogo e a GOG também, tem Epic Games pra quem quiser saber Epic Games eu não faço extensão dessas empresas, aonde tiver um jogo, se o jogo for gratuito eu vou pegar vou jogar, o importante é ter o jogo, tem pessoas que falam ah, não vou jogar, não vou jogar na Epic Games, não gosto da Epic Games mas o importante é o jogo, a informação eu vou estar passando, quem quiser pegar o jogo pega quem não quiser não pega, aí é critério de cada um não é, ninguém é obrigado a fazer nada, a gente passa a informação a pessoa quer pegar o jogo pega, não quer pegar não pega temos ali uns cataventos, uns moinhos e ventos ali em cima, montanha tem casas abandonadas, que vocês podem ver casas e mais casas abandonadas navios abandonados, tem o cemitério de navio no jogo você não vê pessoas no jogo isso é bem jovem demais, né, que eu vi ali os búfalos e vi também a questão, é... vi ali de... bag votos, né, que a gente viu até agora no jogo bag votos e búfalos no jogo temos aí uns mecanismos legais, né, de interação com o personagem que a gente precisa acionar, a torre de rádio, né aí alguns portos, precisa instalar alguns componentes nesse navio que a gente instalou a vela, instalamos ali o... a... a questão da máquina de solda, instalamos ali também atrás agora de pouco a questão... do sugador para as caixas, para se a gente conseguir acionar a gente não precisa descer do barco, né aqui do nosso navio, que é considerado um navio isso aqui ó, um caminhãozinho antigo ali, por trás, tá vendo? algumas casinhas durante a... o percurso que a gente vê casas sempre de madeira, né estamos aí num território inóspito, né pessoas, não temos pessoas isso daqui eles falam que é uma filha em busca do pai mas pra mim é uma ciborgue porque até agora eu não vi ela comer nada é... ela tá parecendo... parece que tá vestida com uma roupa de bombeira parece uma bombeira, né vou tá ali colocando mais combustível também agora não tem nada, né com ar aqui mais caixa lá eu não vou achar que pôr esse... barril estranho de tubo aí não porque eu tô achando que isso aí vai explodir e vamos lá coloco mais uma vamos já deixar lá a caixinha pra cima também que agora não tem mais nada pra pegar isso daqui eu tô com medo de usar, tá? só tô com certeza que se você colocar ela vai explodir um outro vamos lá aqui e temos a bandeira também tem incêndio dentro aí instalada, que já vem já instalada no... no navio, né vou tá mostrando pra vocês aí já aqui temos um contador na frente aonde parece que tá contando a nossa... a nosso quilômetro, né deixa eu trocar aqui e aqui eu vou mostrar pra vocês, ó não sei se vai dar pra ver o botão ali na frente é pra levantar a rampa pegar isso aqui pior pra você levantar essa rampa aí eu não levanto a rampa porque eu quero descer por trás e daí você já viu, né aqui tem um botão, tá vendo, ó um botãozinho aqui que é pra... e é... 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 pra puxar o gancho na verdade não é pra levantar a rampa aí aqui temos o gancho que dá pra gente puxar o navio nossa, olha como é que ele é forte imagina se isso aqui é ser humano, né ó precisa pensar muito, né ciborgue pra mim é uma ciborgue ixi, agora é feito agora aí que não dá pra subir não puxar aqui não consegue puxar não vai dar pra puxar não vai dar pra puxar tá vendo aí vai ficar pouco o negócio, ó tampado aí que não dá pra passar, ó não dá pra puxar mais, tá vendo e agora vai ficar atrapalhando eu já subi lá ainda fique vendo, vai vai fiobra aí, subi vou lá quase é caca ainda fique vendo aqui é onde a gente aciona o negócio de energia a gente precisa dessas caixas ou qualquer coisa que dê pra colocar dentro, né qualquer coisa que você quer eu tô comendo e posto tambor, né as caixinhas aqui você coloca apertando esse botão, ó olha aí, eu quase apertei vai jogar na máquina lá pra colocar energia aqui temos que ter um elevador, ó aqui tem a mangueira que a gente pode acionar segurando o B ele pega a mangueirinha também não aqui é a máquina de solda caso quebra alguma coisa que a gente esteja ali com o circuit né embaixo aqui temos o sugador no cantinho aqui, ó vai pegar caixas ou qualquer item que ele vai pegar aqui esses ganchos você pendura as caixinhas as coisas que você tá querendo pegar aqui é o negócio de vapor que você tem que clicar quando estiver muito cheia pra não deixar explodir pra você não pegar fogo aqui é o freio, ó isso é fácil o freio em cima lá tem a caminha tem uma cadeira dela lá né também tem umas caixinhas que a gente colocou ali na frente tem os níveis ali tem o motor caso pegue fogo tem aquelas barras ali do desgaste também no motor e tem ali também aquelas denomeração que é a quilometragem ali tá vendo são os números que vão começar a girar ali ó tá vendo ali em conta a quilometragem eu acho que eu vou acionar a vela e lá em cima tem a vela nossa e a gente já falou sobre ela né e ali a temperatura do reator tá aumentando olha lá eu vou ter que soltar o vapor né e aqui eu já vou ter que frear de novo porque eu vou pegar essas caixas aí ou eu vou acionar o sugador lá atrás se alguém vai tentar ver se não dá certo se eu vou acionar aqui o sugador ver se ele fica aí né será que ele fica a tempo aí ou não ver se vai dar certo né se der certo eu acho que o combustível é violento é mesmo vamos ver se o sugador funciona mesmo funciona mesmo funciona mesmo é pega uma caixa também pegou as duas pegou as duas pensei que pegava uma só não pegou as duas caixas pegou mais até de duas eu vou passar uma privada junto ali cara que louco é a cadeira é a cadeira olha eu vou colocar tudo aqui ai 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 que sensacional esse negócio ela vai ficar para um carinho ainda não dá para passar agora cara olha que salário é a cadeira é a cadeira é a cadeira isso aqui ó vai ficar aí também então é isso ai pessoal continuando aqui a game play já dando uma hora e 49 acaba dividindo em alguns vídeos para vocês canal forceback vocês trazendo tentando trazer novamente um tempo para o canal vamos trazer dentro do possível também temos um canal novo chamado pgs basta acionar a vela agora pgs iron games que a gente está deixando o link na descrição para vocês estarem se inscrevendo se tem um novo vídeo quem puder se inscrever a gente agradece o canal novo lá que está levando o jogo de sobrevivência como jogos desses esse mesmo jogo aqui eu comprei para levar para lá mas estou trazendo aqui para vocês agora conhecerem a gente agradece os inscritos que mantiveram com a gente a gente pede desculpa dos comentários que não pudemos responder ao longo da nossa caminhada enfrentamos alguns problemas de saúde também que pioraram depois a gente agora com a ajuda de Deus conseguimos dar a volta por cima de novo lógico que temos alguns pequenos problemas ainda mas apenas dores terríveis que a gente conseguiu se curar também não podemos parar de fazer exercício né porque se parar já era né vai praticamente voltar tudo de novo para aquela problemática eu acho que a torcer para não esperar que Deus curou mesmo mas não podemos parar de fazer exercício ser humano na verdade não pode parar de fazer exercício essa é a realidade né chegando aqui pronto daqui a pouco está finalizando esse vídeo esse segundo vídeo já né o segundo vídeo agora já está fazendo é batendo batemos aí vamos jogando um jogo chamado Fardone 6 é um jogo casual é é um jogo interessante eu achei até por conta de ser um jogo aí onde você ah não vai levar isso aí não cara subir aqui nossa olha a estrutura cara você vai estruturona sem falar assim tá e agora tem que levar isso aí vou deixar aí vou levar lá vou deixar aí porque tem que levar o combustível agora estou vendo tocar um vasinho aí para ter um vaso e uma caixinha vou deixar aí tem que levar isso aí vou subir aqui são jogos que eu gosto né é bem estilo assim parecido o Inside só que o Inside ele ele tem uma história toda por trás esse daqui ela está em busca também né do pai dela ou do criador dela pra mim ela é uma ciborgue então se o pessoal achar que não é se quiser falar que não é se quiser contestar o que estou falando deixa nos comentários aí que a gente vai discutir vai debater sobre esse tema aí vai ficar que nem um rato virando dentro da roleta aqui cara como é que eu vou saber quando está certo isso cara será que ele vai abrindo lá ou pelo jeito vai ter que descer para ver né pelo jeito né não é a hélice tem que virar a hélice não é não é não é assim agora opa agora foi agora acabou deixa eu aplicar aqui para abrir de novo aqui eu já acionei o negócio né acerto descer agora e agora vou pegar aquelas caixinha do aí pegar essas coisas aqui ó vou deixar ele e agora não dá vou ter que escolher o que eu vou pegar vou pegar o vaso vai 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 aí é isso o vento aí batendo no é meu barco sumiu né o barco sumiu o barco está para trás onde eu estou aqui já né deixa eu ver ah meu amigo eu não gosto de saber quando não tem as coisas aqui olha isso cara olha meu barco cara e para onde o barco caixa está ficando com uma caixa ah o barco está para trás certeza musicão alto pra caramba né meu amigo vou até baixar essa música esse barco não sei nem falar olha 50% lá vai eu não subo é 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 o está muito depressa, o vento está mais rápido que o motor olha só, assim que é bom, economizando, não poluindo o ambiente, ecológico, barco nosso é ecológico, deve funcionar com o vento é isso pessoal que não foi inscrito no canal, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe comenta, fica achando aí o canal, novamente voltando pro canal, forte bem com vocês temos aí um link novo do nosso canal, que a gente vai estar deixando um novo canal nosso pra vocês aí, jogando aí um jogo chamado, opa, não, não, peraí, 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 baixar ela, baixar ela, isso aí, baixar a vela, temos aí um novo canal chamado VGS e Aluguinhos vamos trazer pra vocês, deixem o link aí pra vocês se inscreverem, o tempo de se inscrever aqui, jogando o jogo chamado Fair, no ano 6 hoje, hein, jogo Indy casual, jogo pós-apocalipse que vai embalando o mundo, não tem ninguém, temos aí, tem então uma menina em tese buscando o seu pai, mas acho que ela é uma ciborgue, buscando o seu criador, tentando deslendar os mistérios aí do mundo, batemos aqui agora, eu vou descer aqui pra ver o que que é, tá quase dando aí duas horas de vídeo já, aqui, conta que divide em duas partes, eu já vi o botão lá em cima, ele vai ter que ir, não é aqui, ele vai ter que subir lá em cima, elevador aqui, ó, vou ter que puxar a imagem aqui que a gente tá enxergando balufa, não vem não, cara, não levanta a vela não, tem que subir em cima da vela, tô aqui, tem um botão, um botãozinho aqui, ó, abrindo a porta, ó aí que interessante isso, cara, a questão de engenhosidade do jogo, pessoal, achei legal pra caramba, tem alguns momentos que parecem puzzles aí, eu não vou considerar puzzles, mas pode ser que seja considerado em alguns momentos puzzles, né, alguns puzzles aí, não são puzzles complexos, né, como se dizem, mas são puzzles que vão ajudar você a desenvolver o jogo, o jogo, ele é um jogo, isso aqui, tô empurrando um negócio, ah, um cachorro tem um formato em X aí, não todo mundo, mas não sei, pra que serve, vamos lá, como é, por que serve isso, ah, é o contrapeso, é o contrapeso, é o contrapeso, é o contrapeso, ai, vou morrer, vou morrer, ui, ah, é o contrapeso isso aí, cara, precisou do contrapeso pra poder jogar pra cá, pra pô, que nem se fosse um, é um submarino que tá aí, né, é um submarino que tá abandonado, ah, pegou fogo no meu negócio, parabéns, para, 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 meu amigo, para, ai, tô tomando bop, para, meu filho, para, a morena não para, meu, cadê a minha mangueira, a mangueira, pega a mangueira, pega a mangueira, eu vou, eu tomei dano ainda, mas dá pra morrer, meu, vai. Deixa eu pausar aqui, ó, pausar aqui, deixa eu baixar o freio aqui, não dá pra passar por aqui, ó, eu pego aquela caixa, isso, eu só pego essas caixas, mas, ó, tem bastante caixa, tem caixa lá em cima ainda, eu não pego essas caixas, não, ó, vou pegar o pego ou não pego, não pego, não pego rápido, vai, não vai deixar, deixa eu pegar a caixa, pra lá não dá pra pegar, pra cá não dá, deixa eu tocar um pouco pra frente, aí, vamos pegar, pega a caixinha, jogo bem legal, pessoal, eu achei um jogo que, se você fica entretido, né, porque você quer descobrir o que vai acontecer, né, história, um jogo onde você joga aqui, você não vai ver quase ninguém no jogo, até agora eu não vi ser humano nenhum, nem roubou, nem nada, só fui na cruz abandonados, caminhões abandonados, é, casas abandonadas, culturas abandonadas, só é, vai explodir, né, só cheguei a ver isso, e não vi muita coisa além disso, animais, eu vi só, um búfalo, búfulas, morrer negócio, né, búfulas, e vi, ah, gaivotas até agora, agora estamos chegando na água, primeiro, ah, depois de muito tempo a gente consegue chegar em cima de uma água, e a gente tá aí, instalamos aí o, a máquina de solda, a mangueira já tinha, instalamos a vela, instalamos ali um jogador para pegar as caixas do chão, algumas coisas, a gente, a gente já tinha, eu vou testar aí o que acontece com esse barril agora, só para ver se pode mesmo alguma coisa, vamos ver, ah, sabia, falei, falei que essa porcaria não ia dar para usar, olha lá, eu falei, é meio duro que tem que fazer isso aí para pegar a missão, olha lá, peguei, liberei uma, 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 uma conquista ali, só que eu ferrei com o negócio ali, que eu vou ter que usar a máquina de solda por aí, ferrei mesmo, olha lá, um negócio, pegar a máquina de solda agora para ir lá consertar, um negócio, pegar a máquina de solda aqui, o jogo eu chamo Fire 1.6, pessoal, canal FastBR, com vocês novamente, trazendo um beijo e muito tempo aí, um jogo para o canal, jogo aí, um jogo casual, um jogo aí que roda, aparentemente, fracas até 4GB, né, e tá usando 2GB somente de VRAM, até um para mim, tá mostrando, usando bem pouquinho de memória, acho que com 8GB aí você já roda, né, aparentemente, ou 6GB, pode ser, pode ser 6GB que é meio pesado, mas 6GB roda, bem que a gente tá usando aí, né, um gravador para fazer, fazer a captura da imagem, né, pode ser que use bem menos que aquilo ali, então, cravei ali nos 60 quadros para jogar, logicamente, esse jogo, ele vira muito mais que isso aí, vira até, com essa praia, eu acho que ele vira uns 300, até mais 400 FPS, mas a gente travou no 60, porque eu, para mim, acho que 60 está mais do que bom para rodar, é isso aí, é só ficar muito preocupado com FPS e não joga o jogo, vamos lá, ah, cadê, é, não, tá sem vento, e não tem vento, e cheio do OK, tem uma caixinha jogada no meio do mato, no meio da água, né, no meio do mato, tem aqui uma caixinha no meio da água, eu não sei nem tomar cuidado, porque às vezes, vai ver se pode descer no meio dessas águas, eu não sei se tem alguma que seja nociva a gente, se tem água radioativa, alguma coisa assim, porque você vê que o mundo, ele tá bem inóspito, né, tem pessoas, você não vê ninguém, não dá para saber se é um outro planeta, se é uma outra civilização, se é a terra mesmo, tem pessoas, né, se não vê pessoas, dá para saber se eles estão em algum lugar, eu vou procurar saber a sua história, que daí eu aviso vocês, e agora eu vou supor em algum lugar aí, cara, ai ai ai, vou ter que ver aqui porque que parou aqui, cara, eu vou supor em algum lugar, por isso eu vou provar, dá para saber o que que eu gostou, eu vou puxar aqui, um gancho aqui ó que agarrar que quer que ele atola né tá vendo aí tá barulho de moto já passando pessoal que a gente pegar a rua ali tá vendo o gancho lá na frente para poder desatular aqui no jipe né só que vai funcionar aqui não sistema de jipe eu vou pegar aquele outro atleta branco eu quero pegar o momento fez o tempo agora a gente aciona esse botão aqui ó ele vai fazer lá aquele gancho de vip chamar na árvore está atolado né se coloca o gancho lá ele puxa o cabo de aço que é o nosso mesmo mesmo o intuito do e puxar o navio é esse também então ele está ao lado e não consegue saber é considerado um navio pessoal segundo o mundo falou é um navio eu estou levando para o lado do navio que tem uma vela tem algumas coisas e parece um barco que às vezes muitas vezes pela daquela roda é mostrado na imagem a gente né o soltar que o gancho lá eu vou pegar a caixinha o papo o papo vai lá pra cá não sinalizando então pessoal quase finalizando aí quase o vídeo pessoal que não pode ver com vocês falou com vocês foi patrick do canal force br é games é muito tempo a gente está demorando para votar no canal voltamos agora trazendo esses dois vídeos em duas partes um jogo chamado farnone seios agradeço todos os inscritos nosso canal nosso muito obrigado a todos que estão acompanhando os que estão nos acompanhando até o momento e a gente vai ficando por aqui valeu fui